Bom, hoje eu vou jogar aqui um All Star, onde eu só vou poder usar personagens que summonam Ou seria personagens que invocam outros personagens A questão aqui é, vocês estão ligados que não tem nenhum summoner que ataca no céu Então eu vou ter que levar um personagem aéreo pra não perder pro Jair assim que eles começaram a spawnar Então é óbvio E eu também vou levar a Bulma pra Bulma Já dar uma fortalecida pra gente poder botar mais summoner no jogo e dar mais graça ao jogo Então é isso aí, espero que vocês entendam essas duas regrinhas da Bulma pra dar mais graça mesmo ao vídeo Não que seja por um desafio em si Mas é mais pra dar graça, pra gente ver como é que é isso aqui tudo, né E eu tive essa ideia porque um amigo me mandou pra mim um vídeo de um gringo Eu achei interessante o nome do vídeo do cara, mas eu achei interessante a ideia pelo título Então o vídeo do gringo tem na descrição pra você quiser ver, tá Porque, né mano, a ideia foi do cara, eu só tô pegando aqui Então o mínimo que eu preciso fazer é dar os créditos pra ele Mas tudo bem, vamos lá pra partida agora Porque essa aqui vai ser infinito mesmo, mano Porque eu quero ver como é que vai ser isso aqui Então bora Bom, é pra começar aqui, né Eu já coloquei um Eren aqui E vamos ver aqui se ele consegue barrar todos os bichos, né Ele tem 300 vidas, os bichos aqui tem 40, 40, 40 E aqui vai ter menos 40, né Então aqui é 40, 40, tá Então, é, acho que ele consegue barrar todos os bichos sim E, é, ó O que que eu vou fazer assim de início? Eu vou colocar todos os Eren e depois eu vou começar a colocar os outros Depois que eu colocar, na verdade, o Eren Acho que eu vou colocar um de cada E depois que eu colocar um de cada mesmo de barra branca Porque ele, de início, ele não dá... Não dá negócio Não dá sumão Eu vou começar a colocar um Golden Freezer Mas o Golden Freezer é pra evitar que atrapalhe muito no jogo Já vou colocar ele aqui atrás Já vou colocar ele bem aqui E aqui ele vai começar a cuidar dos NPCs que forem passando pra cá, mano Só pra, tipo, barrar mesmo os aéreos, tá ligado? A única coisa que eu tenho medo é isso Dos aéreos Porque como não tem nenhum summoner que ataca o ar Eu preciso de um aéreo pra não perder logo de cara E eu me recuso a botar isso aqui no mapa de Boku no Hero Porque ia perder muito a graça do negócio A graça é eu invocar 500 mil summoner E eles ficarem invocando 500 mil tropas, tá ligado? Não isso aqui Isso aqui não tem muita graça Mas tá, vamos lá Já dá o Next Wave Ele, ó, ele vai derrotar todo mundo É bom até que eu não perco muito tempo, né? E vamos ver aqui, ó Eu tenho que tomar cuidado também por causa de... Por causa que eu tenho que prestar atenção no meu dinheiro Pra poder evoluir eles por causa de Powerful Powerful 2 e tal Mas que por enquanto tá suave Spawnou o outro já Tá suavão aqui Beleza, vamos ver Como é que ele vai ficar, mano, ó A evolução dele dá 290 de dano a mais Então vai ser bem bom Pra gente, vai ajudar bastante, ó Levou de acelerate já Infelizmente vai morrer pro segundo que aparecer aqui na lista, ó Matou o primeiro, morreu pro segundo, né? Bom, eu tô um pouco lagado aqui, não sabe? Pelo que eu tô vendo Mas não dá nada não Porque, sei lá Acho que lag aqui não vai mudar muita coisa Mas vamos ver Eu preciso de mais 6 pra evoluir ele aqui E tem a Bulma ali Que eu preciso de mais... É, preciso bastante ainda pra evoluir a Bulma Enfim, vamos tentar ver aqui como é que vai funcionar Esse nessa aqui de Summoner E, mano, pelo visto vai demorar Até conseguir fazer o que eu quero De botar todos os bichos aqui Numa wave alta, tá ligado? Tipo, eu vou precisar botar de uma wave bem alta Não vai dar pra colocar assim de início Mas vamos ver como é que vai ser, né, mano? Ó Os bichos vindo ali Realmente, mano, tô um pouco lagado de ver enquanto ele dá uma travada ali, sabe? Vamos ver até aqui, ó Tá no alto aqui Vou deixar até no médio Vou botar no baixo porque, tipo Como é Summoner, não tem nada Não tem nada Então, é Vamos ver, ó Cadê o Eren Jaeger? Ó o Eren Jaeger aí, ó 348 de vida 348 de vida Ah, vai levar todo mundo aqui Vai levar todo mundo aqui suave Suable Cadê, ó? O bichão tá ali vindo E vamos ver eles vão se encontrar a qualquer momento, mano Só falta os dois parar antes de ser muito lerdo, mano Porque, meu Deus, mano Eles estão muito, muito lerdo, mano Ó Ó O bom que esse mano é isso, mano Os caras faz fila, mano Vamos ver aqui, ó Pronto Deu clean na fase Deixa eu evoluir ele aqui Antes que spawn o próximo Beleza E ainda dá pra evoluir a Buma aqui, ó Pronto, evolui a Buma E beleza Assim a gente vai evoluindo de pouco em pouco, aí, ó Já spawnou o próximo E o próximo aqui é com 600 de vida E é isso, mano É sobre isso aí que a gente vai tá fazendo, mano A gente vai tá agora colocando o Summoner E vai indo, 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 indo assim Até a gente conseguir uma hora É Ficar tudo suave aqui Com um monte de Summoner E aí vai ser muito engraçado ver ele Ele spawnando tudo ao mesmo tempo, trela Pelo menos essa é a minha ideia Eu quero primeiro firmar isso aqui, né Porque, tipo Primeiro A ideia disso aqui não é um desafio Isso aqui não é um desafio Isso aqui, na real É mais, tipo Uma brincadeira É uma brincadeira Não é um desafio em si Onde eu só posso jogar com o Summoner, trado É Mas Em si É uma brincadeira Onde eu vou spawnar o máximo de Summoner possível Pra fazer uma fila, literalmente De bichos spawnando Eu não vou Se eu enxergar uma wave alta Nisso aqui Tipo 50 40 e pouco Mas vai ser uma wave daorinha, eu acho Olha, isso aqui é o primeiro O primeiro bicho que o Titã vai matar E é todo travado, ó Todo travadão ele Enfim, vamos ver aqui como é que até vai, ó Tem o Gara vindo aqui Tem o Gara vindo ali 60 de vida Aqui onde está? Ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nossa, eles aqui nem são tão fortes Ah, o Eren sola O Eren sola É suave Pro Eren é suave Solar isso aí, mano Então vou esperar um pouquinho mais aqui Só pra poder, tipo Não ferrar meu rolê, trado Mas vamos ver, ó Vai lá, Eren Só solar, mano Só solar eles Aqui já sola já Aqui ele já vai Aqui ele já passa o rodo em todo mundo, ó É, sobrou 200 de vida, mano É isso É sobre isso, mano O bichão aí, ó É isso, eu vou ficar agora fazendo esse processo aqui Ficar sumonando os bichos e tal E agora, tipo Toda hora eu vou fazer isso aqui Eu vou lá Vou sumonar um novo E aí vai indo Então Quando eu tiver já com bastante sumonado aqui Eu volto pra vocês verem tudo certinho Como é que tá ficando Porque acho que assim vai ser mais legal pra vocês Então já Vale o tempo Bom, galera Tamo no EV14 agora, né Já botei todas as minhas Bulma aqui no Max Já me dando dinheiro Eu já coloquei todo o Jeren no Max E, mano O estrondo não vai parar, galera O estrondo não vai parar Tá vindo ali Todos os Jeren Jägers, né, mano Invocando aqui o nosso Titã Colossal E é isso, né, mano O Catitã Colossal aqui Tendo 3.800 de vida E agora eu tô botando Agora tem os Zetsos, né, mano Assim que eu pôr os Zetsos Eu vou terminar Eu tenho que terminar de colocar todos os Zetsos no máximo Eu vou começar a colocar, provavelmente O Naruto PTS E depois eu vou começar a colocar os Barbas Brancas Fora também que Quando eu tava em off Eu deixei um bicho air pra saco Porque o Freeza aqui Ele não tem ângulo pra matar os 3 Então eu tirei ele daqui E o único lugar que eu encontrei Que ele tinha um ângulo pra matar Tanto assim de uma vez Foi aqui Então eu deixei ele aqui mesmo Mas ele vai, tipo, servir mais pra apoio ao Zetra Eu acho difícil algum bicho chegar até aqui atrás Considerando que a maioria dos NPCs aqui Vão spawnar ao mesmo tempo, tá ligado? Então é Eu acho bem difícil alguém conseguir chegar Aqui atrás de assim tão fácil Mas tá, vamos vir aqui, ó Até aumentei aqui o negócio E olha só Quando um spawn Eu já venho spawnando vários em seguida Olha isso, tipo Vem spawnando vários, vários, vários em seguida E esse aqui que era a ideia, mano Botar vários em seguida aqui pra spawnar E aí a gente vai ver como é que vai funcionar isso aqui Mas daqui a pouco vai ficar bem legal isso aqui Mas enfim O vídeo ainda não acabou O teste ainda não acabou Então eu tenho que continuar aqui A minha jogatina Pra ver como é que vai ser O Zeki quando estiver tudo pronto, né, mano? Então vamos ver como é que vai ser O Zeki quando estiver com todos os Summoners em campo Bom, agora sim eu coloquei todos os Summoners E eu tive que botar o Barra Branca aqui na frente Porque aparentemente ele só spawna tsunami Quando ele tá aqui na frente, né, mano? Tipo, quando algum bicho Meio que entra Meio que assim no território dele e tal Porque antes ele não tava spawnando Agora ele começou a spawnar Então agora temos os Tsunamis vindo Temos aqui os Chitã Colossal vindo Temos aqui os Zetsu vindo E o Narutin Que não é mais grande coisa Mas a gente tem aqui, mano Muitos bichos Olha isso Tanto do Summoner aqui No nível máximo já, mano Tipo, ó O Naro tá no máximo O Zeta tá no máximo Aí aqui, ó O Eren tá no máximo Tá todo mundo aqui no máximo, né, mano? E eu fiz isso aqui Que é só pra matar o Gery, meu Mas enfim Tá todo mundo aqui, ó Pronto E eu acho que o que mais vai matar Vai ser o Barra Branca agora Tipo, naturalmente Vai ser nem de pós tsunami Por causa que infelizmente Tive que botar eles num range Onde eles conseguem acertar alguém E, mano, você que tá Tão tá levando tudo Se você ver o Legs aqui, mano Os bichos andam teleportando, mano De tanta entidade que tem no mapa Os bichos andam teleportando, mano Mas é, né, mano O que que eu acho que eu vou fazer, mano? Eu vou esperar juntar uma grana Vou vender todo esse aqui E vou colocar ele de mais rápido possível Ao mesmo tempo, mano Então eu vou tentar segurar uma Wave Só com Barra Branca Ou seja, isso tem que ser muito rápido Bom, eu acho que já dá pra começar A vender pelo menos o Naruto, né, mano? Pra não atrapalhar tanto assim Os Naruto não faz muita diferença Eles dão 900 danos só É um daninho Mas, tipo, nada que vá mudar a minha vida Tá ligado? Então eu vou vir aqui, ó Vamos tirar aqui o Naruto Agora vamos começar aqui, ó Ah, não Deixa os Zetsu parar de spawnar primeiro Tá bom Acho que eles vão parar de spawnar agora Vamos lá, vamos começar a vender tudo E vou ter que colocar tudo o mais rápido possível, mano Vou ter que colocar tudo o mais rápido possível aqui Porque, mano A ideia vai ser extra A ideia é Todos eles spawnarem ao mesmo tempo Da próxima vez, mano Então vamos ver aqui, ó Como é que vai ser isso aqui Ó, tem um Eren aqui ainda Vamos lá Vai, 3, 2, 1 Ó, coloquei um Coloquei outro Coloquei outro Coloquei outro Tá, 4, 5, 6, 7, 8 Agora vai o Zetsu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Agora vai o Naruto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beleza Agora olha isso como é que tá sendo, galera Olha a fileira aqui como é que tá sendo Meu Deus, mano Tá, enfim Agora o meu trabalho é basicamente Opa, todos eles de novo Mas, velho Vocês entenderam aí como é que vai ficar aqui O rolê todo, né, mano Vai ficar um bagulho bem da hora de ver, mano Ó Deixa eu tentar vir aqui E vai lagar pra caralho também, mano Vai lagar demais, mano Nossa, mano Eu tô até vendo isso aqui, mano Deixa eu vir aqui Opa isso aqui Vamos tentar opa isso aqui agora E é, mano Assim que eu opar todo dia aqui Eu volto que vai demorar muito É o mesmo processo Então vamos lá Tá, tá tudo no máximo E olha isso aqui, mano Vem um monte de Dancolossal Um monte de Zetsu Um monte de Naruto Aí vem dos Tsunami Essa aqui é a ordem que tá vindo E tá lagando tanto, mano Que olha isso aqui Já derrotou pra gente Todos os bichos Menos do Zer E olha, mano Como é que os bichos Né, tão, mano Tá todo mundo com vida demais Daqui os Zetsu com dois mil de vida Esse Tsunami com mil de vida Os Titacolossal com bastante vida E agora a gente tem que enfrentar aqui Os oponentes Mas tá lagando muito, galera Tá lagando muito mesmo E eu acho que não vai dar muito Pra levar isso aqui adiante A gente não vai chegar Numa Wave Alto 50 e tal Então eu vou parar A brincadeira por aqui, né, mano Porque, sinceramente Esse aqui Já, tipo, mano Olha isso, galera Tá lagando muito Mas, tipo Olha a tropa vindo, mano Olha isso Que incrível, mano Mas, enfim, né Espero que você gostasse do vídeo Se gostou, deixa o like Se inscreve E a gente se vê no próximo vídeo Então, até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau